Para Saudações Netpebáticas, sejam então bem vindos aqui ao meu canal do Youtube E hoje estamos aqui então para mais uma atualização da loja Fortnite para o dia 19 de Abril de 2020 Portanto, continuamos cá com a skin do lobo, ok? Com a sua mochila, pacote poludo e os seus beijinhos afiados também Também cá estão, são as picaretas que pertencem então também a outra skin que saiu Entretanto, temos as lâminas refletoras e a skin que saiu é a sirene, sirene, não sei como é que existe E tem esta mochila peijinha, portanto, um par de skins de agentes que teve direito ao seu próprio taser Nas contas oficiais de Epic Games Depois, golpes estelares, está de volta então à loja, é a picareta, portanto faz este produto Muito nice, 500vbugs está acessível, temos então bruma que tem um estilo personalizável, portanto Este, a diabinha e a bruma Tem estas asas que eu curto é, 1200vbugs, portanto, é um estilo de asas porridinho E o que é que temos mais aqui? É só isto? Temos Jerical, ok? Armas e veículos com esta skin É uma skin porridíssima, também tinha 5 euros, 500vbugs Também está acessível a muita gente Temos também um virtud, 800vbugs Temos ali aquele parte Mais da ponta da picareta Que tem ali um raste azul Com o play com precisão e a parte do conjunto de luta eterna, temporada 7 Temos aqui o Malcore, maléfica até alma, luta eterna, temporada 7, portanto, temos aqui estas asas aqui Estas duas skins tem umas asas porridíssimas e temos aqui então Vai-se uma skin que vale 1500vbugs Depois, a picareta deste Malcore é o olho maligno Portanto, esta picareta também é muito nice A parte assim Este lado não tem um eixo, tem um eixo deste lado Ok, 1200vbugs está acessível, é um item épico Ok Como é que eu vou fazer isto? Também está nice Crazy Boy Portanto, um gesto, um emote da série Ikon É que por acaso também está nice Claro, no estado de volta tem esta mochila Portanto, esta é uma skin que vem da temporada 1, capítulo 2 Aliás, a mochila vem, este é da temporada 3, portanto, é bastante conhecida Então aqui Standard Da skin exclusiva do Honor Patrulheira de Assalto 800vbugs Temporada 1 Aquelas skins tryhard As skins mais antigas Temos então aqui o Choca Azul Que tem então esta animação cada vez que é disparar arma Ah, que muito nice Temos um Q-Pop Muito nice Parece que eu gosto de esta dança E temos o push de uma cadeira Porque não há muito tempo para a pressão do Honor Mas está de volta 200vbugs bastante acessível e dá para fazer umas coisas em tom de comédia durante o gameplay. Depois temos aqui então, eu não vou mostrar de tudo, não é? Temos aqui então todos os itens do Deadpool, X-Force, incluindo o Domino, o Cable, o Psylocke, o Corvopool, o Abraçapool, os emotes, as picaretas e tudo mais que constituem então estas ofertas especiais no Fortnite. Isto durará até domingo, portanto, até hoje, ao final do dia, acho eu, depois irá sair da loja, mas acho que também irá retornar até ao final da temporada. Portanto, esta loja para o dia 19 de Abril de 2020. Esta é o único hora que o NetWeb deve meter, portanto, NetWeb, e metendo NetWeb, portanto, isto vai aceitar, isto vai ajudar a mim e ao canal. Eu sou NetWeb, espero que esteja tudo bem com vocês. NetWeb, resolve, arrasem!